E aí galera, beleza? Vamos aqui para mais uma corrida clássica no Fórmula 1 2017. Eu espero que vocês gostem. Meu, vamos ver no que vai dar isso aqui. Eu estou tentando um gravador novo, eu espero que tenha o menos bug possível, beleza? Então vamos ver no que vai dar. Estamos aqui na calmaria antes da tempestade. Esperando estes carros clássicos ganharem vida no evento histórico para convidados de hoje. É muito bom poder estar aqui. Sejam bem-vindos também todos vocês em casa. Peguem uma bebida e se ajeitem. Ele fala por mim. Os competidores fazem os últimos preparativos. Certo, vamos ver qual carro a gente vai jogar. Tente ser o melhor da sua categoria nesta corrida multicategoria clássica. Fala direito. Carro Williams FW 18 1996. Um ano depois que o Senna faleceu. Circuito de... Circuito of the Americas. Tá, não sei. Cinco voltas a gente tem. Vamos lá. Vamos nessa. Não, aí eu vou e queimo a porra da largada, né, velho. Que jumento do cacete. Vamos nessa, vamos de novo. Eu conheço o circuito? Claro que não. Nossa senhora. Galera, aqui nesses... Ai, caraca. Pera aí, gente. Nesses circuitos assim os caras te põem pra fora mesmo. Eles te rodam e não tá nem aí, não. Mano, eu nunca joguei nesse circuito aqui, não. Estamos em nono. Eu tenho que ganhar a corrida em cinco voltas? Mano, não vai lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Caraca, mano. Olha essa pista. Aí minha cachorrinha começa a latir forte ali, né? Vamos ver. Foo, animal. O problema nesses caras é que eles... Friam muito. Ah, e eu... Muito pouco. Porra. Agora não vou conseguir alcançar esses caras nunca em cinco voltas. Olha isso. Ah, esse circuito é muito ruim. Meu Deus. Nossa senhora. Ah, não vai dar mesmo, velho. Tem um cara coladaço aqui atrás. E eu sofrendo pra não deixar ele ultrapassar. Qualquer falha minha... Ele vai me ultrapassar, mano. Desculpa por falhar dessa forma. Nossa, mano. Ai, caraca. Parece que eu rodo. Muito medo disso aqui, meu. Muito medo nisso aqui, na moral. Mano, eu não tô vendo nem cheiro dos caras que estão na minha frente. Não faça ideia da dificuldade que isso aqui tá. E tem modificador de dificuldade essas corridas aqui. Vamos ver. O cara tá muito aqui na minha cola. Socorro. Eu tô brigando mais por ele não me passar do que eu ultrapassar os outros que estão na minha frente. Vamos ver. Vamos ver. Ah, caraca. Circuitozinho meio difícil aqui, gente. Não consigo ver quem tá... Não consigo ver o cheiro do oitavo. Ah, isso, Donadélia. Ele erra bastante. Erra pra caralho, meu. Se fosse uma pista que dava pra arriscar um pouquinho mais, talvez eu daria aperto. Mas essa pista que eu não faço ideia qual é, dá não. Põe um mono. Pelo menos a gente abriu um pouquinho de vantagem em cima do décimo aqui, ó. Que tá engolindo a asa traseira do nosso carro direto. Mano, esse carro tá saindo muito fácil. Isso, aí eu ia falar. Não quero aproveitar a monta das zebras. Aí o que eu faço? Um mono inteiro ali, né? Bom. Eu tô tentando ao máximo, galera. Chegar próximo dos outros ali. Mas além da minha sessão de falhas... Eu não consigo ver os caras. Simples assim. Simples assim. Oi, meu bem. Deus abençoe. Minha sobrinha tá aqui, galera. Normal, né? Eu sabia que ia chegar visita de ditumim. Claro que não. Mas é nóis. Não. Eu podia aproveitar mais velocidade nessa curva e eu acabei de desperdiçar. É, eu não vou conseguir ver. Não! Não! Sai! Não! Ah, não! É o cara aqui, gente! Socorro, me ajuda. Passa a rasteira nele! Ô, Moreno, chega aí! Você não vai me ultrapassar fácil assim, ó, Jacu? Ou vai, né? Não sei. Vai que... Meu carro tá perdendo desempenho, a impressão minha. Não, né? Eu que sou burro, né? Dá pra ser mais rápido? Dá. Eu consigo? Não. Eu tô com medo de abusar demais. Nossa, os caras levam até a bandeirada lá, Malu. Merlauzen. Foi o vencedor da corrida. E eu consegui ser o melhor aqui? Claro que não! Eu tô muito vacilão, véi. Muito vacilão. Eu não consigo... Ah, eu não consigo errar, véi. Eu não consigo evoluir na bagácia. Aí o cara me passa lá na... Infinita de chegada. Agora ele fez, agora, né? Há puras possibilidades. Ah! Não! Bom, pelo menos a gente não esparramou tanto quanto da primeira vez. Bandeira quadriculada pra nós. Ou não, se o cara não ultrapassar. É. Ficamos em nono. Não conseguimos evoluir. Mas esse aqui foi mais uma corrida clássica, galera. Foi o Williams de 1996. Peça um joinha aí, um favorito, se possível. Eu vou ficando por aqui. Fui! Bem-vindos ao pódio. Os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. É uma mulher. Interessante, mano. Legal isso aqui. O cabelo não tá nem aí pra ela jogar no champanhe, né? Valeu. Fui! E aí E aí Obrigado.